Estava fazendo falta mesmo a Arte Vem no programa, né? Depois de tanto tempo gravando o Shop Tour, há quantos anos atrás? Há uns 4 anos mais ou menos. 4 anos, fazendo um ano direto. Agora está de volta, depois de muito tempo, vale a pena, viu gente? A Arte Vem que já trabalha há anos com ventiladores de teto, aquela qualidade para você, 3 pagamentos, tem vários modelos, agora também com equipamento de ginástica, uma linha completa para você que procura para o seu condomínio, mesmo para casa, né? Fazer exercício em casa é bom, né? Aqui na promoção eles também têm prateleiras, uma ideia para você aproveitar melhor o espaço. Olha só essa prateleira, 60 por 22 na promoção, em 3 pagamentos de quanto? De 7,60. De 7,60 que seria na cor mogno, lógico que tem outras cores, outro preço. Agora essa mesa aqui para quebrar um galhão mesmo, para você colocar o seu computador no devido lugar e não atrapalhar mais a mulher em casa, hein? O preço dessa mesa na promoção, saindo por 3 de... 38 reais. 3 de 38 reais, esse aqui você pode embutir o teclado, o mouse também, tá? Para aproveitar bem o espaço mesmo, tem porta CD ali. Agora essa esteira elétrica está vendendo muito, vamos dar uma... Essa esteira elétrica, ela é computadorizada, ela tem queima de caloria, distância percorrida, média de quilômetros, tempo, pulsação. É a mais completa para a residência, ela tem graus de inclinação até 45 graus, ela tem 1,55 para proporcionar um andar mais lento, tá? Certo. Excelente qualidade, um ano total de garantia, tá? Uma garantia idônea, a nossa arte vem. Preço, 3 pagamentos de 216 reais nessa semana, essa esteira elétrica aqui é a esteira da Xuxa, né? Aqui toda a linha de equipamentos de hora ginástica para você é na promoção que vai até sexta-feira, viu gente? Segunda a sexta, horário das 9h às 18h, sábado das 9h às 13h, são 16 lojas da Arte Vem na Grande São Paulo e tem mais lojas ainda, ao todo são 40. 40 lojas. Opa, que beleza. Telefones para você no Jardim, 884-4555, Guarulhos, 6440-6612, Santo Amaro, 556400-22 e na Lapa, 3021-5666. 666-666, Arte? Arte vem.